E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende, mais uma vez, canal Azulejista. Esse vídeo é voltado para o público consumidor, pessoal. No nosso canal Azulejista tem milhares de pessoas que assistem as nossas dicas e são consumidores. Pessoas à procura de informações para compra de material, para contratação de profissionais, como acompanhar a sua obra, o que o profissional tem que fazer ou não para acompanhar a sua obra. Beleza? Então esse vídeo é voltado especialmente para o público consumidor, mas também para o profissional. Porque uma das inscritas do nosso canal mandou para a gente um vídeo de uma tragédia que fizeram na casa dela. Pessoas que se dizem profissionais fizeram uma bagunça lá. Deixaram tudo inacabado e assim, não dá nem para dizer que aquilo é um serviço de um profissional. Eu vou rodar o trecho dos vídeos que ela mandou para a gente, pessoal, para a gente analisar. E, infelizmente, deu perca total no trabalho dela, né? E ela veio procurar desesperada ajuda. E é mais um dos casos, pessoal, de inscritos que vêm me procurar com problemas similares, que me motivou a fazer um novo curso do canal Azulejista, que é um curso voltado para você que é consumidor. O nosso próximo curso, que vai sair agora em dezembro, é um curso que vai ensinar você a fazer a compra do material, a contratação de um bom profissional e como você pode acompanhar a sua obra para que situações como a que você vai ver agora não aconteça com você. Isso aqui é um abandono de obra, né? A firma Cruzeiro do Sul abandonou a obra pela metade. Fez um monte de irregularidades. E tá assim, ó, tudo abandonado. Deixa. E é isso. O que nós conversamos tá totalmente errado, né? Começando... Podemos começar aqui pelo chão, que foi aquele desnível, aquele problema que deu, né? Tanto de altura quanto de profundidade. De profundidade dá quase três dedos aqui, ó. E de altura também, ele é bem... Ficou esse buracão aqui. Aí subindo a parede, não sei se... Ele ainda, segundo ele, ele ainda não finalizou, né? É um rejunte acrílico, tem essa questão. Não sei se é normal, mas ele tá ficando nas bordinhas cinza. Ainda não foi limpo, né? Segundo ele, dá pra tirar esses pozinhos. Ficou com esses vincos, ó. Como se tivesse bolinhas de ar ou entrar do ar. Não sei se isso... Eu, pelo menos, não sei se isso é normal. Eu acredito que não seja. Ele ficou com esses vincos, assim. Em cima, que ele colocou massa acrílica em tudo, já está rachando. E aqui na lateral também, já começou a... Como se tivesse entrado tudo que ele colocou e rachando e ficando cinza. Embaixo, aconteceu a mesma coisa. Ele tentou... Porque ele emmaçou tudo, né? Rachou tudo. Daqui até a parte do outro lado do box também. Foi rachando tudo. Subindo o aparelho, a gente percebe que fica com o dente, sabe? Fica desnível entre um azulejo e outro. Não sei se aqui na parte do batente... Não sei se é normal. Eu sei que vai o batente aqui. Fica cheio... Tá cheio de dente, né? Os azulejos, eles não estão... Mas ficou tudo... Parece que um azulejo está mais para frente e o outro está mais para o fundo. É essa impressão que dá quando você olha. Aqui é a parte do nicho. Que ele fez aquela parede sem me falar nada. Estrutural. Estrutural que ele abriu sem me consultar. Depois que tinha colocado o nicho, que ele falou que a parede era estrutural. Aqui também é a mesma coisa. Parece que era uma peça que eu tinha pedido para ele trocar, que estava lascada. Ele só lixou e passou o rejunte. A única parte que parece que está normal é essa aqui da parede, com esse azulejo mais diferente. E mesmo assim, essa parte aqui está mais para fora do que para dentro. E ele não terminou. Viu que tragédia que aconteceu aí? Infelizmente, foi o que eu disse para ela, que é a nossa escrita aqui. Ela pediu para não revelar nem o nome, nem o gosto. Ela mandou um vídeo mostrando tudo lá. Mas ela falou, França, só não mostra meu gosto e também não revela meu nome. E, infelizmente, para ela deu perca total no trabalho. Ela vai ter que refazer todo o trabalho. Vai ter que comprar o material de novo. Contratar um novo profissional. Mas, dessa vez, ela vai ter a nossa ajuda, a nossa assessoria para fazer isso. E, por causa de situações como essa, que nós decidimos criar um curso com a nossa experiência de como a pessoa pode comprar um piso bom, com bom custo-benefício. Como ela pode economizar com isso, na compra do piso. Só comprando o piso certo, você já pode economizar muito dinheiro. Comprando um piso de boa qualidade, com preço mais acessível, você já faz uma excelente economia. Contratando um profissional adequado, a economia pode quadruplicar. Porque, nesse caso mesmo, deu perca total no trabalho. Então, todo o investimento foi jogado fora. A contratação de um profissional qualificado, pessoal, é mais de 50% do valor total da sua obra. Então, contratar um profissional adequado é a parte crucial do negócio tudo. Então, é isso que eu vou ajudar vocês por meio desse novo curso. E, também, como acompanhar o dia a dia. O cliente, o consumidor que está fazendo a sua obra e reforma, tem que acompanhar diariamente a sua obra. É isso que eu vou ensinar nesse próximo curso. Você está construindo, está reformando, tem interesse em ter toda essa assessoria comigo, de como comprar um produto de boa qualidade, economizar com um bom custo-benefício na compra do material. Como contratar um profissional adequado na sua região. Como economizar dinheiro, tempo e dor de cabeça contratando a pessoa certa e não a pessoa errada. E como fazer o acompanhamento da sua obra aí, passo a passo, diariamente. E, além disso, ter assessoria comigo direto no WhatsApp. Em breve, o nosso curso vai ser lançado. Você pode se beneficiar disso. No primeiro comentário, aqui embaixo desse vídeo, eu vou deixar um link para você clicar. É uma lista de espera para o nosso novo curso. Então, não perca. Já se cadastre agora, que assim que o curso for ao ar, eu notifico você. Pessoal, mais uma vez, agradecemos a todos. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários, torna uma nova matéria. E se você quer pôr a mão na massa, quer aprender a fazer tudo por conta própria, para não ter dor de cabeça, entra aqui embaixo também no link da descrição. Tem o curso Azulejista. Você aprende a fazer o trabalho e faz você mesmo na sua própria casa. Beleza? Mais uma vez, agradecemos a todos. Fui! Fui! Tchau.